Você está no canal Victor Inácio Acessibilidade, o seu canal de tecnologia do YouTube. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Victor Inácio, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui do nosso canal Victor Inácio Acessibilidade. No vídeo de hoje, pessoal, vou demonstrar aqui algo bem rapidinho para vocês. É o seguinte, vamos lá. Como compartilhar algum arquivo, seja esse arquivo um arquivo de texto, um áudio, um vídeo, um aplicativo, um programa, seja o que você quiser, tá? Obviamente que você recebeu de algum lugar ou quer mandar de algum lugar que está no seu celular para o Google Drive, mas não é necessariamente para o Google Drive. O seu Google Drive, você vai mandar para o Compartilhados Comigo. Então, alguma pasta que você tenha aí compartilhado com alguma pessoa ou com alguém, com alguma empresa, seja lá que for, ou com a escola, faculdade, seja o que for. Como você manda um arquivo direto para essa pasta, sem você mandar para o seu Drive e do seu Drive você ter que mandar para essa pasta, tá? É bem simples, a dica é bem rápida hoje aqui para vocês, tá bom? Se vocês gostam de vídeo como esse, deixa o like, compartilha esse vídeo com seus amigos e se inscreve no canal. Nós pedimos aí, por gentileza. Vamos nessa, simbora. Eu vou entrar aqui, eu estou com a internet ligada, então pode chegar algumas notificações, tá? Eu vou mandar um áudio aqui do próprio WhatsApp mesmo, tá? Vamos abrir aqui o meu WhatsApp. Mews AWA Business. A Mates APP Business. Vai ser um WhatsApp, um áudio aqui do WhatsApp mesmo, tá? Vou pegar qualquer conversa aqui. Esse áudio aqui, eu vou mandar esse áudio aqui lá para uma pasta, para o Compartilhados Comigo lá no meu Drive. Vamos lá, simbora. Como é que faz isso, Vitor? Da seguinte forma. O item, seja ele um áudio do WhatsApp, seja ele um documento que está no seu gerenciador de arquivos ou qualquer coisa do tipo, você vai clicar duas vezes. Toque longo em reproduzir. E segurar. Toca duas vezes e segura, tá? Faz o toque longo, né? O pressionamento longo. Vai lá na opção Compartilhar. Mais opções em caminhar. Compartilhar. Aqui, ó. Compartilhar. Dois cliques. Entra. Digite uma mensagem em CAI. Complete a ação usando. Complete a ação usando. Aqui você vai até o salvar no Drive. Fazendo o gesto da esquerda para a direita. Aqui, salvar no Drive. Eu vou dar dois toques. Quando você clica ali, né? Salvar no Drive. Ou aqui em salvar no Drive. Ele vai te perguntar algumas coisas. Vamos lá. Fazendo o gesto da esquerda para a direita. Aqui ele te pergunta em que conta que você quer colocar. Você pode escolher a conta. A minha tá essa daqui, ó. Caixa combinada. Victorinacil 7. Tradução padrão. Certo? Esse meu e-mail aqui. Essa minha conta aqui. Se eu quiser mudar, eu vou clicar aqui e escolher outra conta, tá? Vamos lá para a outra opção. Pasta. Eu não cliquei ali, tá? Aí agora eu fiz o gesto da esquerda para a direita. Ele me mostra assim. Pastas. Em que pasta que eu quero salvar ou compartilhar esse arquivo, né? No caso. Meu Drive. Clique para alterar. Aqui ele me dá a opção do Meu Drive. Certo? Se eu quiser alterar, eu vou clicar aqui. Mas antes, vejam só. Cancelar botão. Salvar. Salvar no Drive. Título do documento. Eu tenho aqui, ó. Título do documento. Se você quiser mudar, ó. Vejam o título que tá nesse daqui, ó. Áudio de Victor Inácio Caixa de Texto. Áudio de Victor Inácio. Esse arquivo aqui, ele tá sem extensão, tá sem nada. Então, se eu for compartilhar um áudio do WhatsApp, eu tenho que colocar pelo menos a extensão, ponto Opus, tá? Aqui. Porque ele não tá indo com a extensão do áudio, beleza? Ou você pode mudar esse nome aqui. Eu poderia colocar áudio de explicação ou o nome que eu quiser. Eu posso colocar aqui, tá? É só você clicar aqui e escrever o nome. E coloca a extensão, dependendo de onde você está pegando esse arquivo. Eu tô pegando do WhatsApp. Então, eu tenho que colocar a extensão, beleza? Verifica a extensão, que é ponto alguma coisa. Seguindo, fazendo já a esquerda pra direita. Conta. Ele vai me perguntar de novo aqui. Conta, né? Voltei, né? Conta, tal. Caixa, pasta. Pasta, ok? Aqui ele vai falar, ó. Meu drive, clique para alterar. Meu drive, clique para alterar. Se eu quiser alterar, como eu quero alterar, não quero mandar pro meu drive. Eu quero mandar pro Compartilhados Comigo. Eu vou clicar aqui. Dois toques. Drive, cancelar o botão. Ele me abre aqui todas as pastas que tem no meu drive, certo? Vou fazendo já a esquerda pra direita. Meu drive. Selecionar destino. Selecionar destino. Criar nova pasta. Criar nova pasta. Se eu quiser, eu clico aqui e ele vai criar uma nova pasta. Classificar por nome. Aqui ele vai me mostrar todas as pastas que tem no meu drive. Mas não é isso que eu quero. Eu vou fazer o gesto da direita pra esquerda, voltando. Criar nova. Selecionar destino. Meu drive. Vejam só. Voltar botão. Ele me dá essa opção aqui, voltar botão. Eu vou clicar aqui. Cliquei no voltar botão. Ah, Vitor, eu posso voltar então fazendo o gesto do meu leitor de tela? Não. Não vai dar certo. Clicando no botão voltar do meu telefone? Não. Provavelmente não vai dar certo. Tem que clicar nesse voltar ali que tem na tela. Faz o gesto agora da esquerda pra direita. Selecionar destino. Meu drive. Computadores. Compartilhados comigo. Tá aqui. Compartilhados comigo. Eu posso clicar aqui. Voltar botão. E agora eu escolho a pasta que alguém já compartilhou comigo. E eu posso salvar dentro dessa pasta. Vamos lá. Vamos ver aqui. Compartilhar. Selecionar. Desclassificar. Portada. Vê como lista. Bota. Crime. Rar. No tarzip. Tipo desconhecer. Assiste esse vídeo brabo. Este. Produção. Trilhas. Rar. Tipo desconhecer. Programas para computador. Padrão. Beleza. Todas as pastas aqui estão compactadas. Tá. Então eu não tenho como mandar para dentro de nenhuma outra pasta. Mas você que está querendo fazer isso. Você tem uma pasta aqui certa que é onde você está querendo colocar. Tá. Então você vai lá. Escolhe a pasta. Que você compartilhou com alguma pessoa. E depois dentro da pasta. Entra na pasta. Dentro da pasta você vai ter o botão. Criando extensões para o selecionar o botão desabilitado. Selecionar o botão. Aqui está desabilitado por quê? Porque eu só entrei no compartilhados comigo. Eu teria que entrar em outra pasta. Tá. No canto inferior direito. Selecionar o botão desabilitado. Você vai ter o nome aqui. O botão selecionar. Tá. Ele é um botão. Ele vai estar aí. Ah, Vitor. E fazemos já das que eu perdi. Então eu não chego nele. Chega. Uma hora chega. Pode demorar bastante. Mas chega. Tá bom? Clicou em selecionar. Pronto. Já vai mandar para aquela pasta. Dentro do compartilhados comigo. Beleza? Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço. Meu nome é Vitor Inasso. Vou ficando por aqui. Tchau, tchau. Tela bloqueada. Nossa, faz tempo que não foi. 12h21. Ficando por aqui.